Que loucura, ela pegou um espumante que eu tinha lá, que eu tava guardando há não sei quanto tempo lá pra... Meu querido Fábio, a vida é uma só. Eu sei. Se você não curtir essas loucuras, o que que vai acontecer? Você vai morrer infeliz? É isso que eu gostava dela, cara. É isso? Eu tava guardando um verbo clicou lá pra quando eu conseguisse atingir determinada meta lá da clínica. Você acredita que não? E ela foi, tava ficando lá em casa ainda, porque a casa, a gente morava junto. Beleza. Tô eu lá em cima, fui dormir, tava ela amiga dela. Olha, Jane, me perdoe, tá contando isso, mas eu acho que você não vai achar ruim. Cara, essa história tá ficando interessante. Isso aqui eu não falei em lugar nenhum e nem achei que eu ia falar, mas eu acho que isso não vai, ela não vai achar ruim. Ela é amiga dela. E aí, beleza. Essa é muito velha. Pelo amor de Deus. Não me mete enrascado. Não, não. Aí, beleza. Eu fui e falei, ó, vou dormir, tá bom? Fui dormir. Beleza. Aí, na hora que eu saio pra pegar o negócio, eu vejo ela tá lá de cima, lá de baixo, eu vejo lá de cima. Ela com o meu espumante lá, tomando assim. Ah. Aí eu falei, falei, cara. E a amiga? Não tava. Ela tava, só ela. Aí, eu falei, tipo assim, é esse tipo de atitude inédita que eu acho que eu achava legal na Jane, porque ela me tirava da rotina. Do conforto. Do conforto. Aí, na hora, me deu aquele sentimento, eu falei assim, falei, caralho, velho, a gente brigou o dia inteiro, quase se matou o dia inteiro, entendeu? Então, assim, eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu entro pro quarto e, sabe, bravo, não sei o que, rãzinhas, ou desço, entendeu? E fala assim, ó. E fala aquele, não. Ou desço e fala assim, ó. Já que você tá no inferno, vamos abraçar o capítulo. Ah, beleza. Então, cara, aí o que que acontece? Aí desci, beleza. Não, aí sentei lá, falei, pus um short, desci de chinelo, beleza. Ficamos lá tomando espumante, parará, parará. Parará, inclusive, eu tenho uma foto desse dia, eu tenho uma foto desse dia. Tá aí? Cara, vai todo mundo me matar por causa disso, mas é verdade. Aí, beleza. E aí, foi rolando, foi rolando, foi rolando, foi rolando, foi rolando, até que, por fim, terminou ali. Aí, no outro dia, já teve briga, já tudo. Então, assim, é uma coisa que foi, não sei se foi uma despedida ou que foi algo que... Enquanto tava rolando, ela falava, você quer se divorciar? Quer? Quer? Ela falava essas coisas? É. Cachorro. Ela chegou a falar, cachorro? Cachorro. Eu quero uma música aqui na Metropolitana, vai lá. Ai, Jesus, cachorro. Nossa. Que foto é essa, menino? Meu Deus. Cadê meu celular? Nossa, tá todo mundo excitado. Eu tô molhado aqui, Dom, Yaga. Foi no dia. Foi no dia. Foi no dia. Foi nesse dia, gente. Nossa, tá mesmo.